Música Fugiu com Arlequim no outro carnaval O amor é mesmo assim, termina sempre mal O pobre Pio errou, chorou, chorou E a malvada Colombina nunca mais voltou O pobre Pio errou, fez o seu desprezo Foi tarde, foi tarde Fugiu com Arlequim no outro carnaval O amor é mesmo assim, termina sempre mal O pobre Pio errou, chorou, chorou E a malvada Colombina nunca mais voltou Fugiu com Arlequim no outro carnaval O amor é mesmo assim, termina sempre mal O pobre Pio errou, chorou, chorou E a malvada Colombina nunca mais voltou O pobre Pio errou, fez o seu desprezo Foi tarde, foi tarde Foi tarde, foi tarde A Colombina me deixou abandonar Foi tarde, foi tarde A Colombina me deixou abandonar A CIDADE NO BRASIL